Mãe, mãe, ovelha negra tem alguma lã Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã Um para o mestre pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mãe, mãe, ovelha negra tem alguma lã Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã Um para o mestre pra senhora também E um para o menino que vive mais além